Fala aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Olavo Cruz e vou dar continuidade ao vídeo do lançamento da milha náutica. Agora a maioria de vocês já sabem que é um caiaque, alguns ainda não sabem, mas eu vou avisar, é um caiaque, tá? A milha, quem puder, entra lá no Facebook da milha náutica, milha náutica Brasil, lá tem uma imagem. Até vou ver se eu acho a imagem aqui, mas acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu tô gravando com o meu celular. Bom, é o seguinte, cara, eu ia tentar gravar alguma coisa, porque eu fui pra Curitiba. Vocês até viram o primeiro vídeo da série do lançamento, eu fui pra Curitiba, a gente foi fazer a imagem, porque a caiaque já está pronto, né? Nós fomos fazer apenas imagens, vídeos e tal, só, caramba, bicho, tava muito frio, cara, muito, muito, muito frio. Negócio de louco, assim, eu nunca tinha pescado e passado tanto frio ao mesmo tempo, sabe? Eu, em dois dias de pesca, eu peguei um bagrinho, cara, do tamanho adoçante aqui, desse tamanhozinho. Eu até fiquei, caiu. Eu até fiquei quieto pra o pessoal não ver o peixe que eu peguei, cara, porque... Deus do céu, como tava ruim de peixe pra mim, cara. O Rafael pegou um monte, pegou robalo, pegou... Vocês vão ver, vocês vão ver as imagens. Foi com um caiaque novo, né? A gente foi fazer imagens e tal. E, cara, que sofrimento que foi. Mas, bom, passou. E agora estamos... Eu tô gravando esse vídeo no dia 22 do 8 de 2018. Perdão. E... A galera tá chovendo aqui, né? Deixa eu ver, assim, algumas perguntas sobre esse lançamento. Quem tem que fazer o lançamento primeiro é a Milianáutica. Eu não posso dizer antes, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, tá? Essa é a primeira coisa do vídeo. Quero dizer pra vocês que vocês vão gostar muito. A Milianáutica moldou esse caiaque conforme os pedidos das pessoas, dos clientes ou dos futuros clientes da Milianáutica, né? E nós decidimos fazer esse projeto. Demorou, óbvio, demora mesmo. Vai e volta, vai e volta. Até ficar pronto. Demora mesmo, tem jeito. Praticamente, aí... Seis a oito meses de trabalho. Acho que foi isso. E... Cara, só que ficou lindo, cara. Lindo, lindo. Que design, que... Assim... O comportamento do caiaque na ar... Coisa... Vocês vão ver. Eu vou fazer um review do caiaque, lógico, né? É... Acho que o vídeo três eu vou fazer o review. Ou o vídeo três eu vou fazer algumas e mais. E o vídeo quatro eu faço o review. Vou ver ainda o que eu vou fazer. Tá pra chegar o meu. Cara, o caiaque tá maravilhoso, tá? Só quero dizer isso pra vocês e... Por enquanto, não comprei nada antes de ver esse caiaque da Milianáutica, tá? Espera um pouquinho, mais um pouquinho. Porque... Vocês vão se surpreender. Ficou absolutamente fantástico. Ficou justo. Ficou um negócio lindo. Tá? Outra questão que tá... Pessoal, pelo meu Facebook, tem me perguntado. É o seguinte. Ah, olá. A Milianáutica não vai estar na Trade Show em São Paulo? E a minha resposta é não. Não vai estar. E eu vou explicar aqui os motivos, tá? Eu converso um pouco com o pessoal da Milia e algumas coisas abrem pra mim, outras coisas não abrem. Então, o que eu vou falar pra vocês é o que eu tive de feedback deles, tá? O seguinte. A Trade Show, assim como todas essas feiras de pesca, de assuntos diversos, mas principalmente de pesca, essas que são realizadas em São Paulo, estão cobrando valores absurdos. Absurdos. Coisas irreais. Dos fabricantes pra ter o stand lá. E são valores, assim, cara... Inacreditáveis, sabe? São quatro dias, cinco dias, três dias de feira. Cobrar valores setenta, oitenta, sessenta mil reais. Um negocinho fora de cogitação mesmo, tá? Isso fora o que a Milia traz, porque a Milia fica em Curitiba, ela traz os funcionários, tem que pagar hotel, pousada, viagem. Cara, são valores muito altos pra uma empresa de caiaque, sabe? São coisas absurdas. Eu até respeito quem tá lá na Trade, eu tenho até um pouco de dó, porque, cara, é um dinheiro muito mal gasto. Ah, tem gente que vai falar, mas é marketing, é divulgação. Cara, ali é uma feira de pesca. E você que tá vendo esse vídeo, provavelmente tá interessado em pegar um caiaque, ou gosta das minhas pescarias por algum motivo, mas o foco do meu canal é em caiaque. Então, o que adianta eu fazer uma propaganda de um mouse, por exemplo, tá? Por exemplo, no meu canal. Talvez eu nem venda muito. Por quê? Porque o foco da feira é de pesca em geral, não só de caiaque. Tem a parte de caiaque, mas é foco em geral. Como eu já trabalhei em algumas feiras, eu percebo que a cada 15, 20 pessoas que eu atendo, 5 estão interessadas em caiaque. E as outras são tiros vazios, pessoas que veem o caiaque da Milia, acham lindo e querem entender daquele assunto. Muitos nunca nem viram pesca de caiaque, sabe? Então, é um tiro meio assim, é usar a 12 pra matar uma formiga. Você gasta muito dinheiro pra ter um pouco retorno, né? Eu acho, assim, que lançar caiaques através das mídias sociais hoje, né? Facebook, essas coisas. Apoiar pessoas que são do ramo e realizar encontros, né? Apoiar encontros de pescadores de caiaque, acho que é um tiro mais certeiro e um custo muito menor. Então, basicamente isso. A Milia não vai pagar valores absurdos. Vamos supor que... Aí tem gente que ainda vai falar... Ah, mas vocês tinham que estar lá. Puxa, eu não trabalho na Milia, tá? Eu tenho apoio da Milia e eu sou um usuário e fã dos caiaques da Milia Náutica. Ponto. Eu não sou funcionário, eu não sou nada. Então, o que eu tô falando pra vocês é a minha opinião, tá? Aí tem gente que fala... Ah, vocês tinham que estar lá. Ah, cara, e se a Trade Show cobra 500 mil reais, por exemplo? Eu tinha que estar lá ainda. Não. Se a Trade Show cobra 400 mil reais, 300, 200, 100 mil reais, eu tinha que estar lá. Não. Cada um sabe onde o carro aperta. É muita grana. A Milia Náutica preferiu usar esse dinheiro pra fazer mais um projeto. Porque é muito caro fazer caiaque no Brasil. É muito caro. Tanto é que tem poucas empresas. E assim, a Milia é que desponta mais os caiaques a pedal pela qualidade. Conseguiu fazer um nome muito forte no começo. Por conta do Lidra, que é um caiaque fantástico. Depois lançou o Hulk. Depois veio o Flash. Um sucesso atrás do outro. Todos deram muito certo. Todos os clientes muito satisfeitos. Graças a Deus. Mas por quê? Porque demora e tal. E assim, gastar dinheiro com feira, o tiro é muito forte pra você ter algum retorno. Tá? Então é basicamente isso que eu queria dizer pra vocês. Eu não vou me alongar muito. O vídeo já tá com sete minutos. Nossa, é bem mais do que eu imaginei. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo até agora. Compartilhem com as pessoas que estão interessadas em caiaque. E avisem seus amigos que querem comprar um caiaque pra segurar mais um pouquinho. Tem coisa fina por aí. Beleza? Tchau, obrigado!